Olá, a presidenta Dilma Rousseff entregou à cidade de São Paulo 300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e 84 ambulâncias do SAMU. E a Prefeitura de São Paulo assinou a doação de terrenos para a construção do campus da Universidade Federal de São Paulo e do Instituto Federal de Educação Superior. Assista agora a reapresentação da cerimônia. Hoje nós celebramos o aniversário da Fundação de São Paulo, tendo a honra de receber a nossa presidenta Dilma Rousseff. Antes de mais nada, presidenta, eu queria dizer para a senhora, que eu acho que cumprimento a senhora em nome de todos os moradores da cidade, pelo seu pronunciamento de TV e de rádio dessa semana. Eu queria cumprimentá-la porque muita gente duvidou que fosse possível acontecer o inimaginável, porque todo mundo sempre ouviu falar de aumento da conta de serviço público. E a senhora disse o quê? A senhora não fez propriamente uma mágica. A senhora percebeu que os contratos de concessão estavam vencendo. E se os contratos de concessão estavam vencendo, significava que o investimento que foi feito pelos nossos avós, pais e avós, já tinha sido pago, já tinha sido amortizado. Ora, se o investimento das hidrelétricas estava amortizado, nada mais justo que devolver para o povo o que o povo construiu com o suor do seu rosto. A senhora, portanto, conseguiu, com esse programa, baratear em 18% a conta de energia elétrica a partir de fevereiro e em 32% para a indústria e o comércio. Eu pedi para o meu secretário de finanças, ministro Aguinaldo, fazer a conta de quanto isso significa no bolso do morador da cidade de São Paulo. Não estou falando do Brasil, estou falando só de São Paulo. O comércio, a indústria e as famílias juntas vão economizar 1,9 bilhão de reais por ano. O que as famílias vão fazer com esse recurso? Vão movimentar o comércio, vão aumentar o seu consumo, vão aumentar o seu lazer, vão ter acesso à cultura, vão ter acesso a bens duráveis, bens não duráveis, que hoje elas não podem comprar. Vão poder pagar as suas dívidas, vão poder fazer um novo crediário. 1,9 bilhão no bolso do trabalhador no ano, a cada ano. E todo ano esse dinheiro vai para o bolso do trabalhador. Então, é uma mudança que nunca aconteceu. Um serviço público amadurecer, um investimento amaturar e devolver para a população aquilo que ela ajudou a construir. Porque quando a gente paga uma conta de energia, a gente estava ajudando a construir as hidrelétricas. Agora que está pago o investimento, vocês vão reaver aquilo que vocês contribuíram para fazer. É uma mudança grande de postura do governo federal em relação às concessões. Outra coisa importante que está acontecendo aqui. Nós estamos entregando 300 unidades do Minha Casa Minha Vida. Nós dissemos o ano passado, presidenta, e eu reafirmei que a nossa administração vai fazer o possível e o impossível para o Minha Casa Minha Vida decolar na cidade de São Paulo. Aguinaldo, ministro Aguinaldo, vamos fazer uma conta. O programa já entregou um milhão de moradias. Já entregou. Se São Paulo estivesse na média nacional, nós teríamos entregue aqui 50 mil moradias do Minha Casa Minha Vida. Porque nós representamos 5% da população. Então, nós teríamos que ter entregue 50 mil unidades. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas nós vamos, em parceria com o governo estadual e com o governo federal, fazer o esforço que for necessário para alcançar as metas estabelecidas pela presidenta Dilma. Nós vamos ser, presidenta, um parceiro do Minha Casa Minha Vida, um parceiro do governo federal. E nós fixamos uma meta audaciosa, fazer 55 mil moradias, entregar 55 mil moradias em quatro anos. E nós vamos fazer tudo o que for necessário para concretizar essa meta. O ministro Aguinaldo das Cidades está colocando toda a equipe à disposição para isso se transformar em realidade. Outra coisa importante do Ministério das Cidades. Nós vamos assinar hoje aqui três convênios importantes. Um, para combater as enchentes no Aricanduva. Vocês sabem o que isso atrapalha a vida de vocês. A outro convênio é para combater as enchentes na Zona Sul, nos Avuvus, que também é um problema grave lá na Zona Sul da cidade de São Paulo. E um terceiro, que afeta muito a Zona Leste, que são 74 milhões para combater o problema de deslizamento em área de risco. São 74 milhões em obras que vão garantir que as encostas estejam, recebam os investimentos necessários para evitar risco para a população que hoje mora em área de risco. São três convênios também com o Ministério das Cidades. Outra coisa importante é com o Ministério da Saúde. Essas ambulâncias que vocês estão vendo aqui é uma nova frota para o SAMU. E o SAMU da cidade de São Paulo, ministro Padilha, é um exemplo de eficiência do serviço público. Nós estávamos conversando aqui com os gestores do SAMU. O tempo médio de atendimento do SAMU, numa cidade com a complexidade de São Paulo, com o trânsito de São Paulo, é de apenas 10 minutos. Ou seja, o tempo médio, estou falando que todo atendimento tem 10 minutos. Isso significa dizer que a média do atendimento do SAMU paulistano é menor do que a média nacional hoje. Então, eu queria agradecer ao ministro Padilha pelas novas ambulâncias e dizer que nós vamos fazer mais parceria com a saúde para melhorar as filas, as filas do sistema público de saúde. Tem um outro anúncio que eu quero fazer, presidenta, que aí é um anúncio que me diz respeito como prefeito, mas me diz respeito também como ex-ministro da Educação, e que tem a ver com a Zona Leste e com a Zona Norte da cidade de São Paulo. Vocês devem lembrar a luta da Zona Leste e da Zona Norte para trazer uma universidade federal para cá. Quantas vezes a população da Zona Noroeste e a população da Zona Leste abraçou o terreno da Gazarra para que esse terreno fosse desapropriado para fazer uma universidade federal? E agora tem um ingrediente novo. Toda a universidade federal que foi construída, graças ao ministro Mercadante e à presidenta Dilma, toda a universidade federal, de cada duas vagas, uma vai para aluno de escola pública obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E eu quero anunciar aqui, eu quero anunciar aqui, que hoje, como prefeito de São Paulo, eu estou assinando, caro vereador Zé Américo, uma mensagem à Câmara dos Vereadores de dois projetos de lei, um doando um terreno da Zona Noroeste para a instalação do Instituto Federal, a escola técnica, e outro da Gazarra, que foi desapropriada finalmente para fazer a Universidade Federal da Zona Leste. Um sonho de quatro anos que começa hoje a virar realidade, porque nós hoje já temos da justiça a posse do terreno da Gazarra, o que significa dizer que agora a universidade é de vocês. Nós vamos construir em parceria com o ministro Mercadante e, para acrescentar, o ministro Mercadante se antecipou e já aprovou no Congresso Nacional os cargos de professor e técnico para entrar em funcionamento a universidade. A universidade já tem terreno, já tem programação para docente, para técnico administrativo e agora vai faltar o principal, que são os alunos que vão começar a fazer o vestibular assim que as instalações estiverem adequadas para recebê-los. Esse projeto, presidenta, só para que a senhora tenha uma ideia, esse projeto completa o chamado Anel Universitário Metropolitano, porque agora Diadema tem a sua universidade, São Bernardo tem a sua universidade, Santo André tem a sua universidade, Osasco tem a sua universidade, Guarulhos tem a sua universidade, estava faltando a cereja do bolo aqui para nós, paulistanos, que é, na Jacopêssego, uma área de 150 mil metros quadrados, um campus universitário. Vai ser um campus de primeira linha para o aluno de escola pública ter onde estudar. Então, além do ProUni agora, que já é um grande avanço, o ProUni que ofereceu, nesse último ciclo, 160 mil vagas no Brasil, 28% dessas vagas no Estado de São Paulo. Agora, ao ProUni se soma a Universidade Federal da Zona Leste. Eu acho, presidenta, modestamente, peço até licença para dizer, até pela minha trajetória, eu acho que nós não podíamos dar um presente melhor para São Paulo do que uma escola técnica federal e uma universidade federal na Zona Leste. Então, no dia 25 de janeiro, nós estamos celebrando 459 anos de fundação da cidade com uma palavra-chave para o desenvolvimento, cada vez com mais educação. Boa sorte para vocês, bom 25 de janeiro, e muita educação para a Zona Leste. Neste momento, convidamos o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para assinar ofício que encaminha à Câmara Municipal de São Paulo, projeto de lei que autoriza a concessão de terrenos municipais necessários a construção de mais um campus da Universidade Federal de São Paulo e de mais um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Convidamos o ministro, Aloysio Mercadante, e os reitores da Universidade e do Instituto a acompanhar a assinatura dos referidos documentos. Ouviremos o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante. E eu queria muito rapidamente dizer o seguinte, qual é a importância desse ato? Primeiro, a criação do Instituto Federal de Educação. Vocês viram aqui o nosso reitor, Arnaldo, presente. E qual é a importância do Instituto Federal hoje? Nesse ano, o Brasil gerou mais 1 milhão e 300 mil empregos. Só que nós estamos chegando numa situação de em pleno emprego. Nós só temos 4,9% da população desempregada e caindo. Nós precisamos aumentar a eficiência do trabalho, gerar empregos com melhor salário, com mais qualidade, porque isso vai ajudar a economia do Brasil e as famílias. Por isso, a presidenta Dilma fez um programa que é o Pronatec, que nós já tivemos, esse ano, 2,5 milhões de matrículas de ensino técnico profissionalizante. Então, esse instituto, além de formar para várias profissões e vai ajudar a inovação na cidade, ele vai poder contribuir para a formação técnico profissional dos trabalhadores e dos jovens que precisam e das trabalhadoras ascender ao mercado de trabalho. Todas as mulheres do Bolsa Família têm direito ao Pronatec. Todos os trabalhadores desempregados, quando recebem o seguro-desemprego, vão ter que fazer curso de formação e de qualificação. E, além disso, nós temos oportunidade para todos aqueles que querem se aprimorar e ter um emprego melhor. E estamos criando uma universidade, mais um campo da Universidade Federal de São Paulo. Eu queria saudar aqui o reitor Albertoni, que é o reitor que fez um grande trabalho na Unifesp, a reitora Soraya, que foi agora recém-eleita, para dizer o seguinte. Haddad, nessa semana, o prefeito de Nova York identificou que a cidade de Nova York estava com dificuldades de gerar emprego, gerar riqueza, se modernizar, principalmente em relação à Califórnia, que tem o Vale do Silício, que é um grande pódio de inovação. O que é que ele fez? Fez um edital para criar uma universidade que fosse vocacionada para o desenvolvimento da cidade, inclusive criando um centro de cidade inteligente para colocar ciência, para melhorar a qualidade de vida na cidade de Nova York. Hoje nós estamos, na mesma direção, trazendo aqui para a Zona Leste uma grande oportunidade. Como Haddad mostrou, nós tivemos 4 milhões e 200 mil inscritos no Enem. Eles têm direito ao ProUni, 1 milhão e 100 mil vagas, têm mais de 600 mil bolsas, hoje, do FIES. Quem tirar mais de 600 pontos pode ter uma bolsa no Ciências Sem Fronteiras, nas melhores universidades do mundo, e metade das vagas de todos os cursos serão para os alunos da escola pública. Por isso, eu acho que nós estamos dando um passo muito importante, historicamente, em direção à Zona Leste. Eu termino fazendo uma homenagem, porque eu acompanhei essa luta ao longo de todos esses anos do movimento popular pela Universidade Federal. E eu prometi, o dia que o prefeito assinar o terreno, eu vou estar lá. E só quando Haddad tomou posse é que ele assinou e garantiu o terreno para construir a nossa Universidade Federal. E eu sei que ele será um grande prefeito da Educação, um grande secretário César Calegari. E a minha homenagem a todos esses militantes, muitos não estão aqui hoje, alguns estão, eu homenajaria o Padre Ticão, porque ele foi a alma dessa luta e ele foi fundamental para nós termos hoje essa conquista. E nós vamos ter que ir na igreja dele e fazer uma celebração para comemorar que a Zona Leste vai ter uma Universidade Federal preparando a Juventude para o futuro. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Alexandre Padilha, Ministro da Saúde. É verdade que o SAMU já é um serviço importante aqui na cidade de São Paulo. É verdade que o SAMU já é uma marca que a população respeita e que já salvou muitas vidas aqui na nossa cidade. mas nós sempre podemos melhorar e sempre temos que ir atrás de melhorar esse serviço. É verdade que o tempo médio é de 10 minutos, mas ele é o tempo médio na cidade inteira, mas tem alguns bairros, como o pessoal aqui falou, que demora mais do que 10 minutos para chegar. E essas 84 novas ambulâncias, isso é 40% a mais das ambulâncias que já tem, é exatamente para que a gente possa melhorar o serviço aqui na cidade de São Paulo e fazer com que esses 10 minutos aconteçam no centro de São Paulo, mas aconteça aqui na Zona Leste em cada canto da nossa cidade. E é importante saber que o que a gente está entregando hoje não são ambulâncias, porque por muitos anos na área da saúde se fez uma política que era entregar a ambulância, entregar a ambulância e não entregar um serviço completo. O SAMU é um serviço que vem ambulância, vem profissionais capacitados, vem médicos, vem enfermeiros, vem técnicos de enfermagem. O SAMU é um serviço que o atendimento médico começa na sua ligação. Quando você liga para aquele número 192, quem atende do outro lado do telefone não é um mero, uma mera telefonista, não é só alguém que vai atender, anotar e encaminhar. Quem atende já é uma pessoa capacitada na área da saúde para entender qual é o seu problema. Se você tiver com um problema que exige uma cirurgia de neurocirurgia, já escolher qual é o hospital capacitado naquela região, naquele bairro que pode receber a pessoa para esse serviço de neurocirurgia. Se é uma criança que está com um problema grave, que a mãe está desesperada, a família está sofrendo, o SAMU vem para salvar a vida das crianças, aquela pessoa que atende já encaminha para um hospital que pode salvar a vida dessa criança. É por isso que toda vez que a gente inicia ou amplia o SAMU, a gente do Ministério da Saúde sempre faz questão de reforçar para a população que a gente não pode permitir uma coisa que ainda acontece, que é o trote para a ligação do 192, o trote para a ligação do SAMU. Cada pessoa que faz um trote para o SAMU pode estar impedindo que uma vida seja salva na nossa cidade de São Paulo, no nosso Estado e no nosso país. O SAMU, em todo o Brasil, o prefeito Fernando Haddad, além de poder levar para o hospital, ele já pode levar para as UPAs 24 horas. Nós já temos 270 UPAs 24 horas funcionando em todo o país, que são unidades como se fossem pequenos hospitais, que resolvem a maior parte dos problemas. 2,8 milhões de brasileiros já são atendidos todo mês numa UPA 24 horas. Aqui a cidade de São Paulo não tem nenhuma, mas agora o prefeito Fernando Haddad já decidiu de trazer a UPA 24 horas, que é um programa do governo federal, do Ministério da Saúde, aqui para a cidade de São Paulo. Já tem 16 UPAs definidas, serão 70 milhões de reais de investimento. Esse é outro anúncio que nós fazemos aqui. E um outro esforço que nós precisamos fazer. A equipe do prefeito Fernando Haddad, nosso secretário de Saúde, José de Filipe, fez um primeiro levantamento importante que mostrou a quantidade de pessoas de paulistanos que estão há meses e alguns há anos esperando para fazer uma cirurgia de catarata, esperando para fazer uma cirurgia de vesícula, milhares de mulheres esperando meses para fazer um ultrassom vaginal, um ultrassom que é importante para o cuidado da saúde das mulheres. Então, o prefeito Fernando Haddad convocou a equipe do Ministério da Saúde. Nós vamos nos reunir amanhã cedo, querido Fernando Haddad. Começa às oito da manhã, vai até a hora que acabar, não é, Felipe? Reunindo a minha equipe do Ministério da Saúde, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e só acaba quando tiver desenhado detalhe por detalhe daquele que é o próximo anúncio do prefeito Fernando Haddad na área da saúde, que a rede ora certa. é termos em toda a cidade de São Paulo serviços para acabar com a fila de cirurgias que tem na cidade de São Paulo, com a fila de exames que ainda tem na cidade de São Paulo, com a fila de necessidade de atendimento de especialidades. E eu não tenho dúvida, viu, querido prefeito Fernando Haddad, assim como a UPA 24 Horas, que surgiu numa parceria do governo federal com o Estado do Rio de Janeiro. É uma referência para todo o país, a rede ora certa que você está construindo aqui na cidade de São Paulo, que vai surgir também na parceria da presidenta Dilma com o professor Fernando Haddad, será uma referência para todo o país na área da saúde. Um grande abraço a cada um de vocês, esse é o primeiro passo na nossa parceria, estaremos juntos enfrentando os desafios na saúde da nossa cidade de São Paulo. Um grande abraço. Em seguida, convidamos o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para que receba das mãos da presidenta da República, Dilma Rousseff e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chaves que simbolizam a entrega de 84 ambulâncias para o SAMU 192 do município de São Paulo. Ouviremos a seguir palavras do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Acho que o dia mais importante para uma pessoa é exatamente a celebração do seu aniversário. Por isso que hoje, 25 de janeiro, é sem dúvida nenhuma um dia muito especial para São Paulo, que nesse ano comemora seus 459 anos de idade. A melhor forma de expressar o carinho, o afeto, o amor nesse instante vai muito além de palavras. São Paulo é essa cidade que é uma mãe cuidadosa, que acolhe todo o Brasil. São Paulo é a síntese da mistura das culturas, dos sotaques, de diferentes sotaques expressas desde o Iapoque, do Iapoque ao Chuí, desde a Itália ao Japão. Pessoas simples, movidas por sonhos, por ideais, por esperanças, que encontraram aqui o afeto deste povo bom de São Paulo e que juntos fizeram dessa cidade a maior cidade das Américas. Eu acho que uma ilustração de um grande exemplo disso que eu queria trazer e dividir com vocês nessa tarde é o exemplo de um nordestino que veio lá de Pernambuco, de Garanhuns, para construir o seu sonho. Sonho dele que transformou a vida de milhões e milhões de brasileiros, o sonho de Luiz Inácio Lula da Silva. E além das palavras, é traduzir o mais profundo sentimento em ações, é ter um compromisso inarredável com esse propósito. E é esse espírito, São Paulo, que tem norteado o governo da nossa presidenta Dilma Rousseff. estamos aqui hoje em Itaquera, vivendo este momento, partilhando com essas 300 famílias que recebem hoje, no dia do aniversário de São Paulo, o presente tão sonhado, o sonho da casa própria, o sonho realizado. Esse momento, presidenta, é para nós da sua equipe o momento mais importante em que nosso trabalho tem o real sentido. Eu tenho certeza e a senhora pensa assim, um governo existe, presidenta, para mudar a vida das pessoas. E o seu governo tem feito isso, mudado a vida, por exemplo, de dona Quitéria, que vai já já receber a chave da sua casa e só faz sentido um governo se ele é capaz de mudar a vida, por exemplo, de seu Carlos Aberto, que também vai receber a chave da sua casa. Hoje, temos a plena compreensão de que, para todos nós, minha cara secretária Inês Magalhães, vale a pena fazer parte deste governo, que já entregou, como disse o nosso prefeito Haddad, um milhão, hoje, mais de um milhão de casas entregues, que já tem hoje mais um milhão de casas em construção e que, até 2014, entrega, contratará mais um milhão e quatrocentas mil unidades. Esse programa, presidenta, o Minha Casa Minha Vida, entrega hoje o residencial Iguap, com trezentas unidades, onde vão morar cerca de mil e duzentas pessoas. Esta obra foi possível porque, por trás de cada tijolo, cada cimento, houve a sua firme determinação para fazer para aqueles que mais precisam. A cada chave entregue, presidenta, temos a certeza de que estamos dando mais um passo para transformar o Brasil num país mais justo. Isso porque a casa própria significa muito para todos nós. é o momento em que a chefe de família, o chefe de família deixa de pagar o aluguel para ter a sua casa própria, para poder ter mais recursos para investir no lazer, na qualidade de vida. Mas também esse programa, o Minha Casa Minha Vida, ele é responsável pela geração de empregos, pela geração de renda, porque nesta obra estiveram muitos trabalhadores e trabalhadoras para que hoje nós pudéssemos estar aqui entregando esses apartamentos. E aqui nós queremos cumprimentar esses trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães de família, que tiveram e contribuíram com esse empreendimento. Presidenta, nós também temos um outro aniversariante, que é exatamente o símbolo da parceria que existe do seu governo, não só com a Prefeitura de São Paulo, mas também com a sociedade civil, através dos movimentos de moradia que permitiram construir muitas alternativas para o apoio e financiamento de casas populares. E foi este movimento que deu origem à criação desse ministério, o Ministério das Cidades, que faz em janeiro 10 anos de idade. E eu gostaria de aproveitar para enfatizar que neste ano teremos a nossa quinta conferência das cidades, um evento prefeitado e de extrema importância, que terá como tema a reforma urbana já e que definirá uma estratégia importante para avançar no que é sem dúvida uma questão decisiva, que é a questão estrutural de um país que tem hoje 84% da sua população morando nas cidades brasileiras. E São Paulo, eu diria que é um grande exemplo disso. Por essa razão, eu gostaria de também dizer que estamos fazendo outros investimentos, como disse o prefeito Haddad, que é também aniversariante do dia. Aliás, é um privilégio para um governante poder celebrar o seu aniversário junto com toda a sua cidade. Então, eu gostaria de dizer que o prefeito Haddad, que falou há pouco acerca de suas metas, inclusive como prioridade da habitação, na construção de 55 mil novas moradias, eu gostaria de dizer, prefeito Haddad, comentava há pouco com a presidenta Dilma, que é factível, sim, uma cidade do tamanho de São Paulo, não pode ter um número que temos por aí, muitos estados com uma população muito menor produzindo, muito mais que São Paulo. E eu tenho certeza que o senhor, com a sua competência, com a parceria com a nossa presidenta Dilma, vai mudar essa realidade, trazendo casa, trazendo moradia de qualidade para a população de São Paulo. Para finalizar, vamos falar só desses últimos contratos, são três. O córrego de Aricanduva, para evitar esse alagamento, são 291 milhões de reais que estamos firmando com a prefeitura. Zavuvuz, são mais 271 milhões para também evitar o alagamento através de obras de drenagem. E 13 encostas, 13 áreas de riscos que temos aqui, mais 74 milhões, até fazendo 637 milhões. Presidenta Dilma, eu quero dizer que me sinto honrado em participar do seu governo, um governo que serve ao povo brasileiro e que tem a coragem de enfrentar problemas, problemas que nunca se teve coragem de enfrentar, como a questão de juros, juros altos, os juros baixando para poder o povo brasileiro ter mais acesso ainda aos bens de consumo, ter qualidade de vida melhor. E agora, como disse o prefeito Haddad, enfrentar a questão da energia elétrica baixando na prática, já agora em fevereiro, a conta de luz para todo o povo brasileiro. Quero dizer, Presidenta, que neste dia, que é o dia de São Paulo, eu tenho certeza que este povo recebe todos estes presentes como símbolo também para toda a população brasileira e pedir neste dia que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o nosso prefeito Haddad, Deus abençoe a nossa Presidenta Dilma para que este país possa continuar seguindo em frente. Parabéns, São Paulo, parabéns, Haddad, parabéns, Presidente. Senhoras e senhores, neste momento procederemos à entrega simbólica de chaves das unidades habitacionais. Convidamos a senhora Margarida Flores de Latim e Família para que receba a chave das mãos da senhora Inês Magalhães, Secretária Nacional de Habitação. Convidamos finalmente a senhora Gisele Cristina Pereira da Silva e Família para receber as chaves da mão da Presidenta da República. Aplausos 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 A seguir convidamos o prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Hereda e o ministro das cidades Agnaldo Ribeiro como testemunha a assinar os seguintes contratos no âmbito do programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Contrato que tem por objeto a construção de dois reservatórios de controle de cheias na bacia de Pinheiros Córrego Zavuvuz Contrato que visa a execução de obras de contenção de encostas do município de São Paulo Contrato que tem por objeto a construção de dois reservatórios de controle de cheias na bacia de Arikanduva de tribunal degesetzio de Neste momento, convidamos a senhora Presidenta da República, o prefeito Fernando Haddad, o ministro Aguinaldo Ribeiro e o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, a descerrarem a placa alusiva à entrega de 300 unidades habitacionais do Condomínio Residencial Iguape A, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria desejar um feliz aniversário para São Paulo. Mas quem é São Paulo? São Paulo são vocês. Então, um feliz aniversário para todos os paulistas, aqueles que nasceram aqui e aqueles que adotaram São Paulo, vieram viver aqui e construíram suas vidas. Agora eu vou dar um parabéns especial para as crianças que estão aqui. Um parabéns para elas, porque elas são o nosso futuro. Por isso, um parabéns a cada uma das paulistinhas e dos paulistinhos que estão aqui hoje nessa cerimônia. Eu queria cumprimentar o nosso prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, esse prefeito que foi meu companheiro de governo no governo do presidente Lula e depois foi meu ministro e que fez um grande trabalho à frente do Ministério da Educação. Queria cumprimentar também uma mulher de fé. Vocês prestem atenção, porque ela vai dar muita contribuição aqui para essa cidade, a Ana Estela Haddad. A Ana Estela é uma gestora, é uma agente política, é uma pessoa com sensibilidade social. Eu estou, ao cumprimentar a Ana Estela, eu estou cumprimentando também as mulheres aqui presentes. Cumprimento também a Ana Estela, eu estou cumprindo também a Ana Estela, eu estou cumprindo também as mulheres. Queria cumprimentar os ministros que me acompanham aqui. O Agnaldo Ribeiro, ministro das cidades, o ministro lá da Paraíba, mas o ministro que tem sobre seus ombros essa responsabilidade de construir, de melhorar e de assegurar cada vez mais que o nosso povo tenha acesso à moradia. Cumprimentar o Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde. O Padilha hoje está aqui por conta desse projeto importante que eu vou falar depois, que é o SAMU. Cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, ministro da Educação, ex-senador por São Paulo e comprometido aqui com todos os paulistas e com todos os brasileiros. Vou dirigir aqui um cumprimento especial para a ex-prefeita Marta Suplicy. E lembrando que a Marta, que foi prefeita dessa cidade, que aqui construiu os céus, que duplicou a Radial Leste, hoje tem o compromisso com a cultura de assegurar, através do Vale Cultura, o acesso dos brasileiros e das brasileiras, dos paulistas e das paulistas ao teatro, ao cinema, a livros, a discos, a DVDs, através do Vale Cultura, que ela está acabando e vai lançar ainda nesse primeiro semestre. Queria cumprimentar também o chefe do Gabinete de Segurança, general José Elito, e a ministra da Comunicação Social, Helena Chagas. Cumprimentar o senador Eduardo Suplicy. Cumprimentar e agradecer aos senhores deputados e às deputadas federais, Aline Correia, Arlindo Chinagla, José Mentor, Ricardo Izar, por todas, por todo o esforço que fizeram em aprovar os projetos do governo federal. Cumprimentar também os deputados estaduais, Alcides Amazona, Edinho Silva, Gerson Bittencourt, Luiz Cláudio e Luiz Moura. Queria saudar o vereador José Américo, presidente da Câmara Municipal. Queria também cumprimentar o Jorge Hereda, presidente da Caixa, a Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação. Dirigir um cumprimento especial a uma pessoa que está aqui no palco e que é o coordenador nacional da União Nacional de Moradia Popular, que tem sido, nesse programa Minha Casa Minha Vida, um parceiro. Não só empresas realizam essas obras de moradia, mas também os movimentos populares. E eu cumprimento o Donizete ao saudá-lo. Eu queria estar saudando todos os movimentos por moradia no nosso país, que, de fato, foram responsáveis, como o ministro Agnaldo falou, pela criação desse ministério que se ocupa justamente dessa questão fundamental, que é como o povo brasileiro vive, mora e cria sua família. Queria cumprimentar também a Bartira Lima da Costa, coordenadora nacional da Confederação Nacional da Associação de Moradores. Um cumprimento muito especial às famílias da Margarida Flores de Latim, do Carlos Alberto Alves de Sousa, da Quitéria Lucineide de Azevedo Rocha, da Gisela Cristina Pereira da Silva, da Andréia Bizerra Liando. Ao saudar essas pessoas que representam os 300 moradores que recebem a chave dos seus apartamentos aqui no condomínio Iguape, eu queria dirigir uma palavra a todos os brasileiros que ainda não têm sua casa própria, mas que vão ter, no que depender do meu governo, terão sua casa própria. Eu vejo aqui a Associação Amigos do Jardim Ipanema na luta pela moradia. Eu queria dizer à Associação Amigos do Jardim Ipanema que o governo federal tem, além dos 1 milhão que nós já construímos, do 1 milhão e 300 mil que nós estamos contratando, tem mais 1 milhão e 100 mil moradias para contratar até 2014. Por isso, é tão importante a parceria com o prefeito Haddad, porque nós precisamos de terreno, nós precisamos de saneamento, nós precisamos de acesso e nós, na faixa de 0 a 3, que vai a 1.600 reais, nós praticamente garantimos 90% no mínimo do total do valor daquela moradia. 90%. O que é que é importante é que, hoje, o Brasil tem, de fato, um dos maiores programas de moradia popular do mundo. E por que isso? Porque nós optamos por isso. Por isso, ao cumprimentar os cinco representantes aqui do Conjunto Iguape, eu queria afirmar, nós vamos continuar com Minha Casa Minha Vida e, a cada vez, nós vamos melhorar mais esse programa. Queria, finalizando meus cumprimentos, cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Volto a falar da questão da moradia. Um país como o Brasil, com 84% da sua população morando em cidades, ele não pode abrir mão de assegurar para essa população condições adequadas de vida. O Brasil, com 84% da sua população morada. Teve uma época no nosso país que falar em moradia popular era muito mal visto. E mais, falar que era necessário e que era importantíssimo que a gente, a gente quem? Os governos federal, estadual e municipal, dessemos uma contribuição para as famílias de mais baixa renda ter acesso à sua casa era considerado um absurdo, que só passava na cabeça de gente que não tinha responsabilidade. Eu quero dizer que é o contrário. Gente com responsabilidade tem de ver que a sua população não pode morar em favelas. A sua população não pode morar em habitação precária. Por isso, eu olho para esse apartamento e digo para vocês, eu olho lá dentro, eu entro com eles, olho, eu quero sempre melhorar uma coisa. Quero sempre que tenha mais parede com azulejo. Porque mulher é um pouco assim, a gente olha se tem azulejo, a gente olha, né? Você sabe como é que é. A gente olha como é que é que funciona ali a casa, se está adequado, se na cozinha tem azulejo, até onde, como é que é o banheiro, como é que vai ser o piso. Eu quero sempre melhorar, mas eu quero dizer para vocês, aqui olhando para o conjunto Iguap, eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho disso. A gente olha, a gente olha para as pessoas com a sua chave e eu sei que cada uma delas, quando eu falo com elas, vocês sabem, querem saber o que eu digo? Eu digo o seguinte, eu torço para que vocês sejam muito felizes lá. Porque aonde que a gente é feliz na vida? A gente é feliz na vida, é na casa da gente, se a gente puder criar direito os nossos filhos, se a gente puder, de fato, defender a nossa família, assegurar a essa família, proteção. Por isso, eu estou muito feliz aqui hoje ao entregar essas 300 casas. Queria dizer também que o governo federal e a prefeitura e aqui o governo do Estado, do São Paulo também, nós, se tivermos parceria, nós realizamos mais do que se cada um agir sozinho. Com o Fernando Haddad, agora vai começar a chover, né? Com o Fernando Haddad, nós queremos proteção das encostas. O governo federal está assinando hoje aqui proteção para três encostas. Está assinando aqui hoje também drenagem para impedir que quando chover, alague as ruas, as vias públicas, as casas e que afete a vida das pessoas. Por isso, eu também estou feliz de estar aqui assinando a drenagem do córrego de Aricanduva e do córrego de Zavuvuz. Queria dizer também para vocês que eu tenho um outro orgulho muito especial, que é do SAMU. Quando eu vou em qualquer ato, em qualquer cidade, eu sempre vejo a ambulância do SAMU e o pessoal do SAMU. E é um pessoal especial. É um pessoal especial porque a gente sabe que ele está na rua, que ele atende as pessoas naquela hora que as pessoas mais precisam. A hora que as pessoas mais precisam é justamente diante de algum acontecimento triste, como é o caso de um desastre, de um problema de coração, de um problema de pressão alta. Por isso, eu estou aqui muito feliz de entregar as 84 unidades do SAMU. Mas não só por causa da ambulância, é por causa das pessoas. As pessoas que estão nessas ambulâncias, que têm uma grande generosidade, uma imensa capacidade de atender. E aqui eu queria agradecer ao coronel Wilker, que é o coronel que dirige aqui todas as unidades do SAMU e que faz essa operação acontecer em dez minutos. Porque eu perguntei para o coronel, coronel, como é que é isso? Quanto tempo, se alguém tiver um desastre, quanto tempo o SAMU chega? Ou quanto tempo se a pessoa passar mal? Ele me disse que aqui, aqui na cidade de São Paulo, eles vão operar cada vez mais, de forma mais rápida. E aí, eu acredito que aqui será uma das referências para o Brasil. Vamos ter aqui um nível de atendimento dos mais rápidos possíveis. Finalmente, eu queria falar de duas coisas aqui que o ministro da Educação Mercadante, junto com o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, assinaram. Duas coisas que é fundamental para o futuro de cada um dos jovens aqui presentes, que é a escola técnica e universidade. escola técnica, porque o nosso país, vão lembrar disso, hein, o nosso país precisa de trabalhadores especializados. Porque sem trabalhadores especializados, nós não iremos, nós não faremos o nosso país crescer. E precisa também de cientistas, de professores, historiadores, enfim, precisa de universitários. Eu vou encerrar rapidinho, porque essa chuva parece que é forte e cada um aqui tem de ir para casa, para não pegar chuva. E aí, eu queria dizer para vocês uma última coisa. Eu acredito muito que o Brasil vai crescer e vai crescer muito. Mesmo que tenha gente que, no primeiro momento, fique pessimista, fala, ah, o Brasil não vai crescer. Vocês não acreditem, não, o Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer, está crescendo e vai, cada vez mais, garantir renda e emprego para a sua população. Nós abaixamos a conta de luz porque podíamos. E isso vai ser uma coisa boa para o Brasil continuar crescendo. Um abraço a todos vocês e vamos, Calreia, que está chovendo. Você assistiu a reapresentação da cerimônia de entrega de 84 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU e de 300 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, programa que tem a meta de reduzir o déficit habitacional brasileiro. Ainda na cerimônia, a Prefeitura de São Paulo assinou a doação de terrenos para a construção do campus da Universidade Federal de São Paulo, em Itaquera, e para a construção de uma unidade do Instituto Federal de Educação Superior, em Pirituba. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.